Simplifica. 4a²b. E tudo isto ao cubo. Aqui vamos usar a propriedade que diz que, se tivermos o produto, imaginemos que temos a vezes b e levamos isso a n. Isso será igual a a elevado a n vezes b elevado a n. Para vermos porquê que isso é verdade, vamos confirmar com exemplos simples. Se tivermos a vezes b ao cubo, quanto é que isso dá? Isso é igual a a vezes b, assim é elevado a 1, vezes a vezes b, assim é ao quadrado, vezes a vezes b, e assim é ao cubo. O que fazemos é pegar nesta expressão e multiplicá-la por si própria 3 vezes. Podemos inverter a ordem graças às propriedades comutativa e associativa da multiplicação. Se trocarmos a ordem dos termos da multiplicação, podemos escrever isto na forma a vezes a, vezes a, vezes b, vezes b, vezes b. Temos 3 a's e 3 b's. Assim, isto é a ao cubo e isto é b ao cubo. Temos a ao cubo, vezes b ao cubo. Como podem ver, bate certo. Espero que isto os tenha ajudado a perceber porquê que esta propriedade funciona. Ok, vamos aplicar isto ao exercício. Temos 4a ao quadrado, b ao cubo. Isto significa que cada uma destas parcelas do produto será elevada ao cubo. Isto é o mesmo que 4 ao cubo, vezes a ao quadrado ao cubo, vezes b ao cubo. Ok, vou criar aqui um código de cores. Este expoente 3 a magenta, este expoente aqui. Em vez de começar por calcular o produto e elevar isso ao cubo, comece por elevar cada um dos termos do produto, cada um dos números do produto, e depois calcule o produto. É isso que estamos a fazer. Vamos tentar simplificar isto. Quanto é 4 ao cubo? 4 elevado a 1 é 4. 4 ao quadrado é 16. Depois multiplicamos 16 por 4. 4 ao cubo, que é 4 vezes 4, vezes 4, é 64. Depois temos a ao quadrado e elevamos isso ao cubo. A propriedade da potência de potência diz-nos que isto é o mesmo que a elevado a 2 vezes 3, ou a elevado a 6. Isto é, a elevado a 6. Este 6 resulta da multiplicação de 2 por 3. E, por fim, temos b ao cubo. Vou usar uma cor diferente. Temos b ao cubo. Vou escrevê-lo aqui. Simplificamos a expressão para 64 vezes a elevado a 6, vezes b ao cubo.